Embora a solidão tenha sido minha amiga Deixei meu coração se arriscar por esse amor Que eu senti por ti Eu chorei e sofri Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor Eu seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor É grande a solidão sem ter você aqui Perdoe meu coração Que jamais te amou Mas chorei por ti Sofrerei sem ti Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará Aquela que me amou Dói no coração Fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Não acredito Não acredito Deixou tudo se acabar Pra viver sem você Pra viver sem você É grande a solidão Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor